Hã? Que isso? Rassurzinho! Ai, meu Deus de céu! Rassurzinho! Tô aqui em cima, coelha! Tô aqui em cima! Rassurzinho, você tá vendo isso? Eu tô vendo, tem um apocalipse aqui! Oh, meu Deus! Zumbi, um monte... Das suas ex-namoradas... É, pelo visto sim, coelha! Meu Deus, Rassurzinho, tem muita coisa! E como é que a gente veio parar aqui? Eu também não faço ideia, eu só acordei e eu tava aqui em cima já! Ah, meu Deus! Olha isso daqui! Ai, tô vendo elas destruírem na nossa... Nosso lugar que a gente tá... Armas! Rassurzinho! Que foi? Ah, tá tudo bem então! É só pra gente matar as suas ex-namoradas! Será que é o tipo de prova, é isso? Deve ser! Deve ser coisa do comandante, certeza! Ah, pode ser mesmo! Ei, espera! Qual arma você pegou? Ah, eu peguei uma aqui! O maior prazer vai ser matar elas! Não que eu tenha algum ódio... Sei lá, mas né... Ai, eu não sorri! Coelhita! O quê? E se as balas acabarem? Ui, você tem que economizar, né? Ah, tudo bem então! Espera! Eita! Uh! O que é isso? Olha a quantidade que tem aqui! Nossa senhora! Ui! Já era! Uma já foi, coelha! Tchau, tchau, arminha! O quê? Ah, tá! Uma já foi, espera! Estão estourando a porta mesmo! O quê? Sério? Meu Deus! Uma arma também já foi pra mim! Nossa! Então ela já era! Não vai quebrar a nossa portinha não, meu! Ai, outra arma já era! Droga! Deixa eu ver aqui... Ai, outra também já era! Ai! Ei, espera! Vamos usar alguma que a gente conheça também! Nossa, tem essa de laser aqui! Olha essa! Essa parece que puxa eles! Olha! Olha isso! Você viu? Não! Olha! Olha! Caraca! Usa essa aqui! Olha aqui! Usa essa daqui! Pão! Usa essa! Toma! Olha que maneiro! Quando você atira ali no meio dos zumbis e delas! Nossa! Só pedaços de zumbi voando! Pedaços passam tudo quanto é lado! Olha essa aqui! Essa aqui de slime, coelha! Ih, acabou mais uma! E essa? Nossa! Quebraram a nossa porta! Quebraram? Olha isso! Olha o tanto de sua ex-namorada lá! Você tá brincando, né? Espera! Vamos ver se alguém entrou aqui embaixo! Deixa eu ver! Ai! Deixa eu te quebrar! Cuidado! Ah! Azorzinho! Calma! Tô chegando! Ai, droga! Quebrou! Não desce lá embaixo, coelhita! Não desce lá embaixo! Vem! Não desce! Não desce! Não desce! Calma aí! Tô tentando matar todo mundo ali! Vou ter que usar essa aqui mais forte! Vai, Azorzinho! Olha! Fica atento também porque lá longe tem algumas também, hein! Droga! Elas já acabaram! Coelhita! Volta aqui por cá! Cadê você? Eu tô aqui junto com você! Não! Ah, tá! Nossa! Eu não sabia! Tonta! Nossa! Tem essa de fogo! Vou dar só a Hs agora! Olha isso! Tem de fogo? Eu quero! Todo mundo pegando fogo! Como é o nome dessa arma? Flame Tower... É! Flame Tower... Uma coisa assim! Flame Tower of Star Trek! Todo mundo pegar no fogo! Vai embora! Olha essa aqui! Olha essa que eu tenho! Olha essa que eu tenho! Uma arma dorada! Eles estão morrendo todos ali, ó! Adeus! Adeus, ex! Adeus pra você também! Adeus pra você também! Pode morrer todo mundo! Vai todo mundo embora! Essa lisa daqui, ó! Droga! Muito top! Acabou outra! Nossa, tá cheio de arma aqui! Acabou! Eu tô falando! Dá uma economizada aí, hein! Olha! Tem umas pegando fogo aqui embaixo, coelha! Uh! Uma pessoa que dá fogo na casa! Essa também dá fogo, Razor! Tem alguma aqui dentro? Tem bichos! Tem! Eita! Tô matando! Tô matando tudo! Beleza! Ai, meia! Dá mais uma arma! Beleza! Se a gente conseguir correr até a porta, dá pra colocar ela no lugar! Você tem coragem desse aqui comigo? Pera! Ai, ai! Tá subindo! Tenho! Então venha! Vem, 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 vem! Vai! Tô te dando cobertura! Vai, vai, vai! Cadê? Aqui! Tava aí, tava aí! Ah! Não, você botou no lugar errado! Tudo bem! Acho que não vai vir ninguém! Vai, vai, vai! Aproveita que elas não estão vindo! Tô dando descanso, eu acho! Volta pra cá! Volta pra cá! Eu só tava vendo! É pra que elas não estão atacando! Vamos subir de novo! Tá ficando de dia! Os orçinhos! Droga! A gente vai precisar mandar elas logo pra... Vai, coelhita! Atira! Que isso? Caraca! Olha essa irmã, hein! Que isso? Pô, 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 pô! 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 Uma bala! As balas estão acabando muito rápido! Essa daqui é top, ó! Ah! Razorzinho, eu caí! Não, não, não! Volta pra cá, coelha! Não, 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 não! Volta pra cá, volta pra cá! Ai! Tô me seguindo! Ah! Não, não, não! Não! Uh! Consegui sobreviver, Razorzinho! Porra, tô indo pra aí! Ai! Calma aí, ó! Você me atirou! Eu tô com meio, coração! Eu tô com dois! Meu Deus! Vou usar essas aqui agora arma de distância pra matar essas que estão mais longe, ó! Me ajuda, me ajuda! É tipo uma sniper essa aqui! Ei! Hã? Você não tá comendo não, né? Lógico que não, Razorzinho! Lógico que não, moço! Você só pode estar de brincadeira, coelha! Quem iria comer em plena batalha? Você! Pelo visto! Eu mato! Depois do comilão sou eu! Pou! É essa que maneira! Caramba! Olha essa coelha de raílíndia! Olha essa daqui! Ô, louco! Me dá uma dessa daí também? Pou! Ai, droga, já acabou! Como é o nome? Ih, joguei... Olha essa! Meu Deus! Olha essa! Acabou com o mapa! Acabou com... Tem umas aqui embaixo, olha! Mas não atira aqui não! Não atira com essa aqui não! Qual é essa? Ah, faz sentido! Porque olha! Tem bastante ali longe! Nossa, a mira desceu muito legal! Ah, quase acabou a bala! Que legal! Nossa, o zumbi pegou fogo e sumiu! Vai, atira, atira! Acerta o galo de liga! Ah, nossa! Não tem um dia melhor na minha vida! Comandante, se foi você que tenha planejado isso, ó! Você tá de parabéns, hein? Você tá de parabéns! Acertou em cheia! Tem alguns mais longe também! Droga, essa também já tá sem bala! Nossa! Coelho, olha essa aqui que tá na minha mão! Vem cá pra você ver! Um, dois... Peraí, pera, pera, pera! Deixa eu pegar mais arma aqui também! Ó, ali do canto! Um, dois, três e... Ah, pera! Essa daqui é aquela que queima! Esse cara aqui é atirar um tirão também! Mas eu quero achar aqui! Aqui! Ó que te launcher! É essa daqui, não é? Hein? Ah, não sei! Pum! Ué! Fez nada! Que droga de arma! Pensei que era aquela igual aquela! Pum! Ah, olha! Ali em blaster? O que será que essa faz? Nossa! Nossa! Eita! Ah! Correna! Razorzinho! Mas sem querer, você entrou na frente! Hey! A última namoradinha do Razoró! Piu! Já foi! Já foi! Acho que a gente venceu isso daqui! Isso daqui! Ok, não tem ninguém dentro da nossa casa, mas aí eu quero testar mais armas! Eu também! Eu vou aproveitar que tem mais uma... Pera! Não tem ninguém aqui embaixo mesmo, certeza? Aham! Tá, então espera! Olha, aqui embaixo... Olha, bem coladinho na casa, que pode ter mais alguma também! Tá! Pum, 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 pum! Ah! A razão de zero! A culpa não foi minha! Lógico que foi! Não foi eu! Vou socar a tua cara! Sem querer! Sem querer querendo! É, sem querer querendo mesmo! Ai! Ah, você também morreu! Que delícia! Eu tô aqui com você! Você lembra o caminho pra chegar lá? Eu lembro! Eu não lembro de nada, dica de nada, Coelhita! Eu também não! Eu tô sendo irônica! Ai, meu Deus! O comandante, é assim... A gente conseguiu fazer o que você queria, entendeu? Mas agora... Continuar no lugar que você queria já é uns outros 500! Sabe o que eu tô precisando, Coelha? Do quê? De umas feras desse comandante! Que olha, ele só tá arrumando treta pra gente! Só uma coisa maluca! Alô, comandante? A gente tem umas feras pra nós aí! É, cadê as nossas feras, comandante? Mas enfim, pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, avalia com você! Porque é muito importante pra mim! E é isso! Deixa o like! Um beijo e um cheiro! E eu fui! Tchau! 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 Amém.